Olá gente, meu nome é Rajiv e antes de começar a falar da raça de hoje eu vou mandar alguns abraços. Abraço para Paulo Vítor José do Amaral, Helena Souza, Murilo Lopes, que foi quem pediu a raça de hoje, William Brás e João Vítor Fernandes. Vamos para a raça de hoje, Cimarron Uruguaio. O Cimarron Uruguaio surgiu quando os colonizadores que dominaram a região que hoje conhecemos como o país Uruguai, eles chegaram. Primeiro chegaram os espanhóis em 1516, mas só em 1624 que eles montaram a primeira colônia, a colônia de Soriano. Depois, em 1680, chegaram os portugueses e começaram a criar uma outra colônia, chamada colônia de Sacramento. Em 1723, os portugueses também criaram a colônia de Montevidéu. Os portugueses ficaram no Uruguai até 1736, quando foram expulsos pelos espanhóis. Quando esses colonizadores vieram para a região que hoje conhecemos como o país Uruguai, quando eles vieram, eles trouxeram cães. Geralmente cães mastim e cães galgos. Só que na história não fala a raça específica, mas como os mastins existentes na Espanha é o mastim espanhol e o mastim dos Pirineus, foi um desses dois cães. E também trouxeram galgos. Mas também não fala qual raça de galgo que foi trazida. Eu suponho que deve ter sido o galgo espanhol, porque na Espanha tem o galgo espanhol. De Portugal também acreditam que trouxeram o cão fila de São Miguel. E eu acredito que ele é um dos ancestrais do Cimarron, porque são muito semelhantes. Então aqui nas colônias, tanto os portugueses quanto os espanholas, tinham cães tipo o mastim. Vamos supor, tinha o mastim espanhol ou mastim dos Pirineus, tinha o galgo espanhol, tinha o cão fila de São Miguel. Esses cachorros foram cruzando entre si, se mestiçando. E alguns desses cães, ao longo que a colônia foi crescendo, ao longo do tempo que a colônia foi crescendo, esses cães foram sendo abandonados, alguns, e foram criando cães de rua, cães abandonados. Só que esses cães foram se embriando para dentro da mata. Para conseguir sobreviver, eles caçavam animais silvestres. Por isso que se chama Cimarron, porque Cimarron quer dizer um animal ou planta doméstica que foi domesticada e depois voltou a seu estado selvagem. Então esses cães que foram abandonados foram se agrupando, criando batilhas. E eles foram se proliferando. Só que começou dar problema, porque eles começaram a atacar as criações das fazendas e sítios. Porcos, galinhas, carneiro, bezerro. E começou os fazendeiros a criar ódio desses cachorros. Em 1792, o vice-rei Marquês de Loreto mandou matar esses cachorros cimarrons. E como ele pagava essas pessoas que matavam? As pessoas tinham que levar a queixada do cachorro que foi morto. A alçada da queixada do cachorro que foi morto. E ele pagava em uma certa quantidade de ouro. Um homem viu que se ele não preservasse essa raça, ela ia acabar. Porque quando aconteceu essa matança, algumas matilhas sobreviveram, se embriando ainda mais dentro da mata. E conseguiram sobreviver e não serem mortos. E esse cara resgatou alguns desses cachorros. E esse homem se chamava Carlos Alonso Inhofe. Ele começou a resgatar alguns desses animais cimarrons. Os poucos que ainda existiam. E começou a buscar criar uma raça com esses cachorros. Ah, agora coçou o nariz. Pegar esses cimarrons que já existiam. E começou a selecionar os melhores que ele via. Tanto no padrão físico que ele achava mais interessante. Como também na personalidade. Entre vários cães, ele selecionou alguns. E esses cachorros serviram de base para ele criar o primeiro padrão do cimarron. Só que só em 1989 que ele conseguiu que essa raça cimarron uruguaio fosse reconhecida. E hoje ele já é reconhecido pela CBKC e FCI. E com isso ganhou o mundo. E isso enche de orgulho as pessoas uruguaias. Hoje o cimarron é um símbolo nacional. Só para vocês verem. Antigamente era uma praga. Hoje em dia é um símbolo. Então acredite em você. O cimarron é um cachorro muito usado em fazenda. Porque é um animal. Que ele serve para um monte de coisa. Ele serve para ser cão boiadeiro. Tanto cão de agarre para segurar no focinho do boi. Quanto para ajudar o peão a tocar as vacas lá para o curral. Ele é usado como cão de guarda à noite. Nas propriedades rurais e nas casas também. Ele também é usado como cão de companhia para a família. E também no Uruguai e também no Brasil. Algumas pessoas usam o cimarron para caçar javali. No princípio quando esses cachorros começaram a ser abandonados. Só sobreviveram os mais fortes. Os mais saudáveis e aptos. Então o cimarron de hoje ainda carrega no seu DNA essa resistência. Uma boa saúde. Uma boa resistência física. E um temperamento maravilhoso. Do que eu pesquisei das pessoas que tem cimarron. Dos criadores. É um cachorro muito tranquilo para a família. Cachorro sossegado, dócil. Até com visita mesmo. Se for recebido pelo dono. O cachorro recebe tranquilamente. É um cachorro que se dá bem com criança. O cachorro que faz uma boa guarda. Ele já tem um ímpeto de guarda grande. Aí cabe a você. Se você vai querer adestrar ele. Ou vai querer que ele faça uma proteção mais natural. Porque pensa. Um animal de guarda. Só a presença dele já vai intimidar pessoas. Agora se você quer um trabalho mais forte de guarda. Eu aconselho a adestrar. O bom do cimarron. É que ele é um cachorro que late muito pouco. Se você tem um cimarron. Fala o nome dele. De onde você está me assistindo. E como é o temperamento do seu cachorro. Se você tem alguma história interessante. Para contar para a gente no comentário. Fale aí que eu vou ler e outras pessoas também. Um grande abraço. Meus queridos. Fiquem firmes sempre. Tchau.